Shelly News Tudo limpo As ruas E o Cris 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 Não somos o maior problema pras ruas Novo a dor da cabeça Pesce nega Falam ter pés e mais cheiro catinga E não nos vemos sem competição Vou sofrer tipo o jogo passarão Eles disseram que nós chegarámos Acendemos rápido tipo fogão Porque tu és ruanda que a gente vem Pra um edifício mais batalhadora Sempre na luta bairro da poeira Trabalho é difícil Mas nem por isso as tropas desfaltou Sempre no raço desabeçoou Os niggas ficaram no show Mato mesmo o sol de flor Dupla rija já nas ruas Shelly News Fuck me Trip no ponto white no pescoço Do jeito que as tropas parece Perguntam se vivem no lixo ou no luxo Shelly News Fuck me Fuck me Tamo a via Shelly News Agora já tamo nas ruas Shelly News Fuck me Fuck me Tamo a via Shelly News Fuck me Agora já tamo nas ruas Antes disseram que não daria Hoje nos papos quem diria Enquanto uma nigga ban arrasta A baby de lado se mostra rata Enquanto niggas tão perdidas na placa Nós na rua assim pra trás da paca Estou com um outro pra acomodar o game Juro por todo o seu colégio nas ruas Estão duas tabaquei no mesmo tempo Não adianta mano fica na tua Como gojo tanto da FS Então mano rala pouquinho Conta sura No pitido xx tos ouvido No soto pala mano fica fino Esse game broad mano não decoma Agora já sabe que este novo hino Não adianta mano Não adianta mano Não adianta mano Não adianta mano Jemmo way F**k me Jubei no pont doais No pescoço Vigêto que este novo papareza Perguntant se vivem no nicho no longe Jemmo way F**k me Look at me Jemmo way F**k me Agora já tamo nas ruas Jemmo way F**k me Look at me Jemmo way F**k me Look at me Jemmo way F**k me Agora já tamo nas ruas Jemmo way F**k me Look at me Jemmo way F**k me Agora já tamo nas ruas Jemmo way Jemmo way Det Inner Saco Oito Lazi AfroTripe Xeli News, tudo limpo.